Música Calendários para imprimir grátis Então, eu achei esse site aqui, ele é bem interessante calendário-365.com.br No caso aqui, eu vou dar um exemplo, que eu queira imprimir um calendário Eu vou aqui nessa aba, e vou colocar calendário 2017 Em seguida, aparece essa tela aqui Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo o link desse site Só clicar aqui embaixo, e vai estar o link desse site Aí eu vou dar um exemplo que eu queira imprimir, estou dando um exemplo aqui Que eu queira imprimir esse calendário aqui 2017 Eu venho aqui embaixo, desço aqui, e aqui vai estar a opção JPEG ou PDF, você escolhe Aqui eu escolhi JPEG como exemplo JPEG, aqui eu clico em segundo botão do mouse Salvar a imagem como Em seguida, é só escolher a pasta que você deseja salvar o seu calendário Escolho, em seguida, clico em salvar Mas no caso, eu não vou salvar, eu vou cancelar Outra dica que eu dou aqui, é a seguinte Esse site tem uma parte que eu achei bem interessante Feriados, você clica, estou dando um exemplo aqui como 2016 Clico aqui, 2016 E aqui ó, ele dá as datas dos feriados que tem em 2016 Olha que interessante Que já passou aqui cinza, ainda é quarta-feira de cinza, né? No carnaval E o que falta? Olha só, ele mostra aqui os dias que faltam O dia internacional da mulher 2016, falta 24 dias É bem interessante Tem outras partes aqui também Fases da lua E aqui do lado, o relógio mundial E calcular Depois vocês dão uma conferida aí Mais uma vez, espero ter ajudado Dê um joinha, se inscreva no canal E até o próximo tutorial E até o próximo tutorial